Ando a evitar conversas de amor Mas sempre alguém vinha falar de ti Pino que ninguém me inventou Um jeito de esquecer assim Um bloqueador de pensamento Um comando que desliga o sentimento Um batom vermelho que troque as palavras Um secador de lágrimas Para não pensar mais em ti Para te desligar na minha Para não pensar em nós dois E para não chorar Tão rápido entreguei-me sem saber Disseste que podia confiar Não vi o que ia acontecer E todos me tentavam avisar Esta foi a minha primeira vez Eu não sabia que ia errar Mesmo contando todos os porquês Vi-te como primeiro lugar Minutos podem ser como um dia inteiro Mas eu ainda preciso saber Se o que sentiste por mim foi verdadeiro Como é que conseguiste desaparecer Acreditei que tudo era perfeito E que tu eras quem dizia Mas hoje eu percebo tudo E na verdade Ando a evitar conversas de amor Mas sempre alguém Mas sempre alguém vê-me falar de ti Pena que ninguém ainda inventou Um jeito de esquecer assim Um bloqueador de pensamento Um comando que desliga o sentimento Um batom vermelho Um batom vermelho que troque as palavras Um sacador de lágrimas Para não pensar mais em ti Para te desligar de mim Para não pensar em nós dois E para não chorar Para não pensar mais em ti Para te desligar de mim Para não pensar em nós dois E para não chorar Tento não chorar Quando penso que tudo vai ter de acabar Lembranças que agora não consigo apagar Só queria poder voltar com o tempo atrás E um bloqueador de pensamento Para poder parar de tempo E um bloqueador de pensamento E um bloqueador de pensamento Para não pensar mais em ti Para te desligar de mim Para não pensar em nós dois E para não chorar